O que é isso aqui? Anime de um skitok Matei um Puta que quase matei inocente Quase matei morador Quebra, quebra ali ó E você não cansa de morrer não minha querida Não cansa de morrer costa não Compre um retrovisor Querida, matei três Olha aí ó, um horrível, matei três Péssima, por isso que você é tapete Caralho, ó matei quatro Vai contando pra mim, conta pra mim no chão Conta pra mim no chão Conta pra mim no chão Cinco, conta, conta Conta, rapá Quer que é o Little Elton NS, rapá O Little Elton ele tá puto O Little Elton ele fica louco, mano O Little Elton é muito bom, mano O Little Elton é bom demais, mano